Bom dia pessoal Estamos fazendo esse vídeo aqui Para responder alguns inscritos né Colocou nos comentários Em relação a casinha Que a casinha tinha que ser um pouco mais alta Que a casinha tinha que ser um pouco mais ventilada Só que a gente quer deixar claro pessoal para vocês Que a casinha não é para o cachorro morar dentro A casinha é só para quando chover Eles ficarem aí dentro entendeu A porta vai ficar aberta O espaço deles é esse aqui Todo esse aqui Né Braquinha? Né Jeminha? Aí quando tem uma chuva Ou como hoje de manhã choveu Olha só Tudo molhado pessoal Choveu forte aqui de manhã E dentro da casinha Nada de água Tudo tranquilo Então a casinha não é para o cachorro morar A casinha é só para Quando estiver chovendo Ou se ele sentir frio Ou alguma coisa Vai ter uns paninhos lá dentro E eles vão ficar lá dentro entendeu? Porque os três ficavam dentro dessa casa aqui Os três quando chovia A casa você colocava um monte de plástico Vocês lembram aqui Com esse Esse compensado aqui E botava a casinha Porque com plástico compensado Não molhava né? E aí eles entravam lá dentro Então assim O tamanho que era os três E agora hein Jeminha? Com essa casa é do triplo Né? Então é isso aí pessoal A casinha não é para o cachorro ficar dentro né? Morar dentro Se fosse para morar dentro A gente ia fazer um pouco maior Ia tomar mais espaço Fazer com ventilação Mas se a gente botar Algum buraco de ventilação aqui do lado Vai chover Porque a chuva vem de lado A chuva vem sempre assim né? E a gente colocou justamente A entrada dela para cá Né? Porque a gente sabe Que nessa posição aqui Não molha Se colocar Ela aqui molha Se colocar Ela aqui molha E aí Não molha Como a gente fez até o teste aí ó Choveu E está tudo ok Graças a Deus Então a casinha agora Só falta colocar o reajunte Da cerâmica Pintar direitinho Porque só foi queimado Só com cal Queimou né? E a gente vai pintar direitinho E está aí a casinha Perfeita E a casinha vai ficar sempre assim ó Não tem nem porra É só para eles entrarem Para que se estiver chovendo Ou então Se estiver com frio A casinha está aí Né pessoal? Lembra aqui E o que estava aqui E lembrando pessoal Que esses cachorros aqui Eles não ficam junto com os nossos lá Porque eles Defecam Fazem xixi E os nossos já são treinados Né? Desde bebezinho E eles não Eles são cachorros de rua Que estavam vivendo na rua Jogados Com fome A gente veio para aqui Porque já castrou a belinha A branquinha já está castrada também E nós vamos doar Já tem já os doadores Graças a Deus A gente está esperando A Juminha Tomar a terceira dose Da vacina Que nós só vamos mudar Quando tiver com a terceira dose De virose e tudo Né? E está esperando A belinha Terminar a quimioterapia dela Porque Ela só vai com a branquinha Que as duas são unidas E o pessoal Que recebeu A Juma E a branquinha E a belinha São pessoas excepcionais Pessoas maravilhosas E o caninho vai ficar aqui Gente Quando não tiver cachorro aqui A porta vai ficar aberta Né? Para os nossos terem acesso Mas quando tiver algum cachorrinho na rua Não vai ter mais aquele negócio De ficar colocando Compensado Plástico E tudo E essa casinha aqui apertada Não Vai ficar tudo Tudo organizadinho Tá bom pessoal? Se for para esclarecer vocês Fiquem com Deus Até a próxima